A Luz dos Olhos Teus Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a Luz dos Olhos Meus já não pode esperar Quero a Luz dos Olhos Meus Na Luz dos Olhos Teus Sem mais lararadã Pela Luz dos Olhos Teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a Luz dos Olhos Meus precisa se casar Quando a Luz dos Olhos Meus E a Luz dos Olhos Teus resolvem se encontrar Ai que bom que sou meu Deus Que frio que me dá Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a Luz dos Olhos Teus Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a Luz dos Olhos Meus já não pode esperar Quero a Luz dos Olhos Meus Na Luz dos Olhos Teus Sem mais lararadã Pela Luz dos Olhos Teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a Luz dos Olhos Meus precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar